Fala gurizada, tranquilo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você aqui uma atualização aqui do nosso projeto Supercharger aqui Algo que aconteceu no nosso Supercharger que você já pode ter visto aí no título Com certeza você já viu no título, é esse mesmo, guri Nem rodou o Supercharger e já deu problema o Supercharger aqui Porque como eu disse, a gente tava rodando com o suporte lá no lugar, ele no lugar Pra ver se ia ter algum problema e deu problema bom que a gente viu Eu já desconfiava, mas ficou mais evidente isso ainda Eu vou te mostrar aqui Eu tô aqui com o nosso Supercharger do Fiesta, o Itam M24 Eu já fiz algumas modificações nele, como você pode ver, tá? Uma das modificações aqui que você pode ver que eu fiz foi o quê? Mudei a pressurização dele, ó A pressurização vem reto, eu consegui já fazer pra cima aqui, ó Consegui colocar porque não ia dar pra pressurizar Ali pela parte da frente aqui A única coisa que eu preciso fazer Eu fiz aqui pra ele rodar aqui pra trás Eu preciso ver se aqui na frente dá Mas eu acho que vai dar certinho, tá? Não vai pegar em nada aqui na frente Então eu já mudei isso daqui, ó Daqui foi uma mudança que eu fiz Como você pode ver aquele negócio feio aqui, ó Isso aqui eu também já mudei Eu já fiz Você pode ter visto que eu tinha feito o outro, tá? O outro eu fiz Porém, não tinha ficado legal Por quê? Eu precisei realinhar o Supercharger Quando eu fui fazer o teste Pra ver o alinhamento de correio Eu precisei realinhar ele Realinhando a parte traseira ali Como você pode ter visto Do último parte da admissão aqui Ela ficou muito próximo da estrutura do carro Então provavelmente com o jogado do motor Ela poderia estar pegando O que eu fiz? Eu fiz essa gambia hit aqui Tá no bruto, preciso fazer todo o acabamento Só soldei daquele jeito mesmo Aquela solda pig mesmo Só pra fixar E ver como é que fica Depois de dar acabamento, ó Então, o que eu fiz aqui, ó Você pode ver Ele vai emitir o ar por aqui Mesma coisa, tá? Vai o filtrinho Aqui é um tubo quadrado mesmo Não tem problema, tá? Vai passar ar do mesmo jeito Tá? Fiz aqui a parte da tubulação Coloquei e fiz essa gambiarra aqui, ó Olha que bonito Fiz essa gambiarra aqui, ó Fiz ele subindo em ângulo O tanto que eu precisava Em ângulo não Em raio aqui, ó Raiado o tanto que eu precisava Bem fininho, ó Mais fininho possível Pra quê? Pro ar fazer isso aqui Ele corre e vai direcionar aqui Porque ali onde tem entrada de ar É desse tamanzinho assim, meu gurinho Então não tem problema, tá? Refiz tudo isso aqui Preciso testar isso aqui ainda agora Na prática, tá? Antes do acabamento Mas qual que é o grande problema, Rafael? Disso tudo O grande problema é que eu já desconfiava Você deve ter visto aqui, ó Deixa eu melhorar pra você aqui Não sei se você percebeu isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui Isso aqui é cola Tá? Isso aqui é silicone Eu não sei o que é isso aqui, tá? Quando coloca um silicone aqui O que que você já imagina? Deu merda, guri Deu merda Por quê? Com certeza Tinha vazamento Só que É... Isso aqui eu já imaginei Que ia ter que tirar Só que o que aconteceu? Eu coloquei pra rodar no carro Como ele ficou Já na posição E ficou No balançar e tal Ele começou A vazar óleo, tá? Ele começou a vazar óleo E ele vaza aqui Pela frente Não é nem pela aqui O cara que me vendeu Falou que tava bom e tal Meteu esse negócio feio aqui E ele vaza por aqui ó Por trás da polia, tá? Então dá pra ver Até tanto Que ele escorre Aqui pelo centro Aqui onde já Meio que vulcanizaram aqui, tá? Ele escorre aqui pelo centro Provavelmente deram Essa vulcanizada Por conta disso, tá? Mas o que que acontece aqui? Aqui ele tem reparos, tá? Ele tem reparos internos Ele tem rolamento aqui E ele tem um retentor aqui, ó Ele tem um retentor aqui Que vai no eixo Então o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que abrir Esse supercharger Olha só Por isso que eu não tô me preocupando Com sujeira Que entrou nele Que eu já imaginava Que ia ter que fazer isso Eu vou ter que abrir Esse supercharger A gente vai abrir em casa mesmo Não vai mandar A gente vai fazer uma limpeza nele Vai fazer a lavagem Das peças e tal E vai trocar aqui Os retentores Que tem um retentor aqui Que vai atrás do eixo Que com certeza É esse aqui Que tá vazando, tá? A gente vai tentar Melhorar toda assim Essa parte aqui Da superfície Das peças, tá? Pra gente tá podendo Então a gente vai desmontar Aqui não tem segredo Pra desmontar ele, meu guri Então o óleo que é um óleo Mais específico, né? Que a gente vai ter que comprar Um óleo próprio Supercharger Tem um óleo aí Que ele Tem praticamente a mesma Característica aí Do óleo do supercharger Mas eu tô pensando Que é bem mais barato Eu não sei Se eu vou comprar ele Ou do supercharger Pra você ter uma ideia Um óleo pra supercharger É... 100ml de óleo 100ml, tá? Tá na faixa de 100 reais Então é caro, tá? O óleo pra esse carro aqui Pra... Pra esse carro não Pra esse... Pra esse supercharger aqui, tá? É um dos poréns Supercharger É um projetinho mais barato Vamos dizer assim Mais barato Pra se fazer Porém é... Tem algumas coisinhas Que são caras, tá? Igual essa manutenção aqui É um pouco mais cara Então o que eu vou ter que fazer? Qual que é o problema? Tá vazando Tá vazando Meu guri Tá vazando É... Eu deixei mais ou menos Pronto aqui Né? O suporte Vou fazer uns testes agora Pra enviar a correia aqui Certinho, tá? Mas eu vou ter que trocar tudo Vou trocar esse rolamento Da polia Eu não vou... Não vou arriscar Puxar Colocar a correia Pra puxar ele Pra tocar Pra fazer teste Desse jeito Porque eu não sei Como é que tá a hora lá dentro Tá? E deve ter sujeira Deve ter muita coisa Então eu vou lavar Esse supercharger inteiro Trocar reparo A gente vai ter que mexer nele, tá? Vai ter que mexer Vai ter que abrir Esse supercharger aqui Porque tá vazando Tá vazando E eu tenho certeza Que não é por aqui, tá? Com certeza Não é por aqui Com certeza Ele é nesse retentor Do eixo aqui, ó Certeza que é no retentor Do eixo Porque ele vaza Bem aqui no centro Do parafuso, tá? Então deve estar escorrendo Pelo eixo Então a gente já encontrou Os primeiros problemas Por isso é bom A gente fazer o CES Rodar com o supercharger Antes de colocar para tocar Para a gente ver Ponto de fixação Se vai ter problema Se vai aguentar bem Se não vai aguentar Se vai ter problema Com solda Não vai A minha solda até que Aguentou bem Mas eu achei que estava Balançando mais Eu fiz um reforço aqui, ó Fiz um reforço Vou fazer outro reforço Daqui para cá Para ele balançar Menos possível Para ele ficar o mais fixo Para ele ancorar O mais possível Nesses pontos De fixações aqui Então Eu vou fazer Uma ancoragem aqui Outra ancoragem lá Eu vou travar Esse supercharger De um jeito Que ele não vai poder Balançar, tá? Ele vai ter que só Mexer junto Com o motor do carro Tá? Então a gente vai fazer Tudo isso aqui Esse é o grande problema Que a gente teve aqui Vazamento, tá? Qual que é o problema De ter esse vazamento? O problema De ter o vazamento É que assim Se a gente não fica esperto Se a gente não olha E roda Com o supercharger Assim A gente não sabe Como que está O óleo aqui dentro Deve ter sujeira Deve ter várias coisas Até porque Quando eu fui mexendo Tudo Eu não me preocupei com isso Porque eu já sabia Que ia ter que limpar, tá? Mas eu não sabia Que ia ter vazamento Eu ia limpar ele Mas não ia trocar Reparo, nada E reparo do supercharger É difícil achar É caro, tá? Então assim A gente vai ter que Fazer um bem bolado aí Mas eu mesmo Vou abrir em casa Isso aqui Eu vou mostrar pra você A lavagem das peças Como é que vai fazer Vou ver se eu consigo Abrir isso aqui, né? Porque Meu irmão Tem pessoas aí Que fazem os trampos Eu não sou conhecedor de tudo Tudo eu aprendo Eu sou entusiasta Mas meu irmão Olha que rebentaram aqui Esse bujãozinho Então a gente vai ter que ver Um Allen aí Sem cabeça também Pra colocar E a gente vai ter que fazer aí Algumas coisas aí Que tá espanado e tal A gente vai ter que fazer Algumas coisas aí Que com certeza aqui A gente vai acabar De encontrar mais problemas Aquela velha história, né? Tudo que é barato A gente tem que desconfiar Tudo que for barato Se você comprar barato A gente tem que começar a desconfiar Assim, pelo preço O que eu vou gastar Eu acho que não vai chegar No preço que tava no mercado Mas a gente corre isso Compre peça usada Infelizmente a gente tem Vendedores aí no mercado Que não são honestos Fala pra você Que tá tudo certo E não tá Tudo certo, tá? Só que assim Isso aqui é uma coisa Assim que você compra Você não vai Tipo comprar Se você compra Tipo pro Fiesta mesmo Pro Supercharger Você vai tirar um Coloca o outro já Agora igual a gente Que tá fazendo Adaptação e tal Até você projetar Você precisa estar com ele em mão Pra você ver fixação E tudo vai tempo Então, tipo Passa tempo de troca Passa tempo de devolução Passa tudo Aí se tem prejuízo Você tem que arcar com prejuízo, tá? No caso aqui Como é só vazamento É coisa mais simples Creio eu Talvez entre um siliconinho ali Só pra garantir Mas Uma camadinha bem fininha Mas nada assim Exagerado, tá? Que com certeza A gente vai conseguir resolver esse problema Mas fica atento aí Quando você comprar Comprou Vai rodar Dá uma olhada Se tem vazamento Faz o teste Tem que fazer o teste Deixar ele ali E ver se tem vazamento, tá? Porque Acontece Acontece Mas Infelizmente aí A gente tem algumas pessoas aí Que Nossa honesta Podia falar que tem vazamento Tudo por isso Estou vendendo mais barato Vou vender mais barato E a gente arruma Mas A gente arruma aqui Porque a gente não Desanima das coisas O problema acontece E a gente vai testar agora Esse Supercharger aí Essa fixação Vou ver ali Se funciona certinho Começar a ver A parte da correia aqui Que eu tinha comprado Como deu um pouco a posição Não deu muito certo A gente vai medir de novo Pra poder ver Isso daí, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado aqui Meio atualizar pra você Por que Que agora o Supercharger Deu uma parada Por conta disso Esse é um dos problemas Que eu falei pra você Que aconteceu É que eu falei em outros vídeos Que aconteceu O Supercharger tá com vazamento Nem ia dar pra tocar Agora de qualquer jeito Então agora eu vou ver Se eu me empenho nisso aí E a gente poder colocar Esse Supercharger Pra roubar o quanto antes Beleza? Então, quer acompanhar esse projeto Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Pra você não perder Esse conteúdo que eu vou trazer pra você Que eu tenho certeza Que você vai gostar Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Eu te encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui! Fui!